Mano, ainda não quebro, deixa que eu quebro, que eu vou quebrar no último instante aqui, que é o tempo que eu meto espinho aqui até o... Dá? Ai, então... Não, mano, não liga pra porta não, mano. Porta primeira se fuder ainda. Eu tô botando ideia de espinho aqui, tenta olhar logo pela parte de cima, não sei se a gente... Tem a minha. Ei, tenta, tenta... Olha, o cara já tá falando ali, ó. Já vai começar nego deslogar, tu vai ver. Vou botar pressão. Eu não tenho arma, então... Faz o arco e flecha. Foda-se, dá cansa essa praga, mano. Tá vendo que tá tendo um apocalipse, como é que acha força pra cansar? Mais uma hora só, hein. Só mais uma hora, deixa eu ver. Mano, quase a gente fecha completo, mas não deu. Ainda tô aqui, fazendo o máximo aqui que dá pra fechar. Porra, não tem nem espinho aqui nesse lado, não, fodeu. Acabou? Não tem porque o Abin tava fazendo o quê? Tava consertando a pá. Consertando a pá, cara. Eu fiz o máximo de espinho antes de eu acabar. É normal, é normal. Só fico zoando, cara. Para de ficar puto, cara. Vai acabar morrendo, filho da puta. Tu também, caralho. Mano, já... Betilha aqui nesse caralho e foda-se. Ih, caralho, deu uma travada pra chegar um zumbi pulando em mim, já. Ó, todo mundo num cortinho agachado. Se gritar e o olho... Não, mano, só vem que ele... Só fica abaixado que vocês vão ver só o olho ficar 100% lá, velho. Tá arregalado. Pronto. Mano, não tem o que fazer mais, mano. Foda-se o mundo. Deixa eu quebrar aqui pra eles chegarem rápido na porta. Fudeu que tem água. Agora que tu quer água? Fudeu. Já da fogueira tem água. Mano, eu tô quebrando pra eles não conseguirem bater logo direto na porta. Eles vão bater primeiro na parede. Vai cair logo a parede, né? É, cai logo a parede, se fode não. Uns blocos aqui eu vou meter... Enquanto a bala estiver comendo aí de cima, eu vou reforçando embaixo da casa, que eles não vão entrar de primeira. E isso aí acaba a porra do martelo. No meio do apocalipse acaba o martelo. E aí, desliga o fogo, desliga o fogo, que isso chama atenção. A gente chama atenção, gente, cara. A gente vai ver a gente de qualquer... A gente pode estar no cu do inferno a gente ver a gente. Não tem que chamar atenção aqui não, que a gente já se fudeu quase a hora. Mas eu tô com insolação, cara, desliga essa porra aí. Tá quente aqui, né? Ai, se eu for com insolação, tu vai morrer de calor aí. No hospital a gente vai esperar o zumbi chegar. A moto se fodeu já, né? Eu nem arco o tempo, na foto aqui. Tu tá morto, né? Acho que a melhor coisa é tu tentar sair correndo. Mal. Mal. É, eu pusei fazer um zumbi. Quinze minutos, alec. Quinze minutos e não vai pra vala. Tô fazendo arco aqui. Fiz um lado. Tá aqui, pá, ainda tá aberto aqui do lado. Peraí. Segura a control e arrasta dentro do inventário. Ui, a galera tá falando já. Putz. Tô fudido. Dez segundos, caralho. Vai ver só o grito. Olha o grito. Ixi, dá coisa ainda. Ó, ó. O meu olho tá em 7. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Quer ficar na moral. Fica agachado, fica agachado. Fica de boa. Para de andar, carai. Mas eu tô aqui embaixo. Se eu parar de andar, eu vou me fuder parado aqui. É, aqui em cima tá 7. Não, olha. Olha o olho, tá 100%. Vê se abaixa. Eu tô abaixado, eu tô abaixado. Tá 7 aqui em cima. Deixa pra aí, deixa pra aí. Vamos ver o que a gente tá sussurrando, eu não sei. Jô, tá só de boa, tá só de boa aqui. Tá só de boa. Acho um malucinho. Não! Só sei de uma coisa. Onde eu tô aqui tá 28. Eu vou ficar aqui e não... Não, não se mexe. Fica paradinho. Só sei de uma coisa. Vou meter uma porta aqui. Desliga essa caralho! Desliga essa luz, velho. Pra que essa luz, mano? Mas você tá desligando isso de... Desligou aí? Desligou. Mas você ligou pra mim, caralho. Que porra é essa? Desligou? Desligou, ligou. Ah, tá, tá, botou, botou. Não, eles estão batendo ali. Ah, calma. Mano, pra eles estarem batendo essa casa aleatória, vocês já sabem que eles estão aqui, né? Acho que fica parado. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vum, caiu a casa. Mano, eu reforcei alguma parte da casa com bloco duplo aí. Pô, eu tô com 7 aqui. Pô, puxa, olha a catuxera aqui. Eu acho que... Mano, eu acho que o olho só funciona, tipo assim. É só indica o quanto é fácil eles verem a gente, entendeu? Mas eu acho que eles já estão vendo. Claro que tu tá com um caralho de um farol na cabeça, filha. Mano, cara, matadinho. É, ela tá comprando pra mim ainda. Tem cachorro, hein? Eu ouvi cachorro morrendo. Tira essa lanterna dela, esse elmo aí, cara. Pare de bater na porta, pô. Não, pô, tô reforçando a porra da porta, cara. Não, mas por aí, essa aqui não tem pra que reforçar, não. Não tem por que reforçar, o gordo explode a porta, pô. Ele dá uma cuspida, ele quebra tudo isso, pô. Ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar vivo até amanhecer e matar os caras lá embaixo, ficar caidando eles. E aí, a gente consegue manter a casa, tá ligado? É, agora já são 11. São 11 horas assim, cara. Que diabos eu comprei esse jogo? Lá vai ouvir. Lá vai ouvir, eu vou ver o jogo, tá ligado? Não, meu medo. Ih, mano, agora que eu vou começar a ver os demônios. Vai vir o geral agora. Como assim, cara, tem demônio? Não é só subir, não. Mano, eu acho que era boa a gente começar a dar uns tiros aí, hein. Meu Deus, mano, tu vai abrir essa porta aí? Essa aqui, essa aqui eu sei que não tem ninguém. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo, fica aí, fica aí. Tranca a porta, tranca a porta. Mano, o bloco ainda tava aqui, se eles entrassem, eles iam passar direto. Meu Deus, eu vi um barulho de abrir. Foram vocês que abriram? Não, foi o Card aqui em seu. Ah, caralho. É, deu só o dono que perdeu. Não, não, eles nem conseguiram entrar ainda, mano. Pois é, vamo ficar de boa e quando der 10 a gente cai, tá aí. 10 não, 6. Eu não, vou ficar no crypt aqui, tá? Tem 7 agora. Eles quebraram um bloco aqui, pô. Eles quebraram um bloco. Já botei o bloco de volta. Aqui, meu parceiro? Satellite tá me segurando. Ah, tá. Esses zumbis cantam, mano. Uma sinfonia, velho. Eu tava na esperança de não ter ataque, porque não tinha claim block nosso aqui, tá ligado? Não, eu tenho uma claim block, só que tá guardada aqui dentro do coisa, tá ligado? Tem uma além de claim block aqui, que eu faço nada. Não, não, por enquanto nada. Mano, eu sei que tem uma parte aqui que tá pouco boa e eu tô reforçando tudinho já. Eles tão só de um lado, mano. Mas tem um monte de... Putz, quebrando tudo aqui essa porra. Ei, filha da puta! Sai daqui! O cachorro queria entrar, se fodeu. Chegou na lata. Caralho. Chega e eles ficaram quietos depois que eles ouviram o tiro. Uau, uau, caralho. Eu tô aqui só na retenção. Porra. Parece que passa igual uma água essa hora. Ó, a gente tá quebrando aqui por baixo. Ó, quebraram mais um bloco. Se contou o segredo. Tô confundido. Os cachorros são muito chatos. Batei eles, cara? Não era o bichão? Sorte que eu botei eles.